Não há nada mais chato do que duas pessoas que continuam falando quando você tá interrompendo. É que é chato demais. Muito chato. Não sei o que eu ia falar, não tem nada mais chato do que aqueles bichinhos que nascem. Mais chato, mas tão gostoso. Fala de chato daqui a pouco, tem um negócio tão chato. Mais chato, continua hoje, apelidos, apelidos para Bigolim. Resenha como são, resenha como são. A moça velha, as vitalinas sociais pedindo aqui para os frangos da orelha lascada também, para que a gente diga alguns apelidos para o dia dos namorados, ontem a gente falou sobre conquista, hoje volta o monte, até porque Santo Antônio já trouxe aquele lariado moído. Portanto Antônio, por exemplo, você pode chegar para o seu marido, para o seu companheiro, tem a foto dele, isso aí. O apelido, mamãe, o apelido disso aí é o Sabiá Buraqueiro. Você pode dizer. Também, você pode notar, mamãe. Você tá com sua namorada, você pode dizer, minha filha. Namorada? Não, eu tô vindo com namorada. Você pode dizer, olha, só de cueca, o apelido daquilo é o Sai da Frente. Você pode usar isso ali até como um travesseiro para escorar. É porque é tão torta aí, filho. Mas a curva, aquilo é a curva. É a cozinha. Mamãe, tem também o apelido de apito que chama Anjo. Tem também o que é bom, a gente bota o apelido de Sem-Vargonha. É o Sem-Ombro. Tem um nome também bom pra você botar no bigolinha, o seu pôr, seu gêmeo. É, é isso. Ô bispa, tem nome, a real. Tem um soco, a bixiga. Tem um saudadinho do capacete roxo. Tem um saudadinho do capacete roxo. Já ouvi chamar de goguenta. É, o goguenta, bota o goguenta na foto. Já ouvi falar, me engano é que eu gosto. Já ouvi falar, me engano é que eu gosto. Foi meu irmão que disse. Foi meu irmão que disse. Lá vem mamãe dizendo que é esse jeito que nunca tirou uma coaca com os dentes. Por exemplo, tem também o apelido de mão na pescoção. Tem o apelido de mão na pescoçudo. É uma batalha. Tem também o cambage. Tem o trombo de elefante. Tem gente que não gosta de chamar não, tem mania de pegar, ficar pegando, né? Ah, porque todo mundo tem mania, mas só pitou a mania de brasileiro. A mãe do senhor tem mania de pegar de duas, de três, de uma vez, né? Ah, que negócio, que negócio. Tem mania de pitou. Tem garrafa, mamãe. E se um dia eu saísse, tivesse a oportunidade de adentrar as matas virgens com a senhora, eu ia lhe apresentar o Tulambe. Vai mandar a tua prima, bichidão.